Vereadores, funcionários públicos, prefeitos de mais de 300 cidades do estado de São Paulo e outras regiões estão no quarto Conexidades. Conhecimento que chamou a atenção da dona Leonice, a miss terceira idade de Olímpia, que fez questão de conhecer os estandes. As pessoas estão trazendo o melhor de sua região e para que nós de Olímpia possamos conhecer. Em cada estande, uma ideia, propostas de desenvolvimento para as mais diversas áreas. Neste aqui, a Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno apresentam soluções para os produtores, uma forma de estimular a qualidade e produção do vinho nacional. Muitas pessoas ainda não conhecem o vinho de inverno e a produção de vinho de inverno no sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ela gera inúmeras oportunidades no meio rural que podem impactar muito a economia dos municípios via criar produção de vinhos de qualidade que geram empregos no campo, que geram turismo, que geram gastronomia e que geram desenvolvimento social. O Instituto Butantan está com um laboratório móvel no Congresso, uma iniciativa para ajudar a sequenciar o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19 na Diretoria Regional de Saúde de Barretos. Projeto ousado, de tecnologia de ponta e só nos trará benefícios para os municípios. Toda a estrutura do Instituto Butantan para identificar e sequenciar o vírus está aqui, mas isso só é possível por causa deste robô que manipula as amostras de forma segura. Na primeira ala do Lab Móvel tem o RT-PCR, ou seja, as amostras chegam, ela é coletada num posto de saúde e aí essa amostra vem pra cá. Quando ela chega, o robô automatizado vai pipetar essa amostra e vai colocar pra avaliar se a pessoa tem ou não tem o vírus. 24 horas depois, esse laudo é disponibilizado no celular ou no e-mail da pessoa. Trabalho que envolve tecnologia, ciência, o mapeamento pode ajudar e muito os municípios no combate à pandemia. Se acontecer de você ter uma variante onde essa cobertura vacinal não seja tão eficaz, nós muito rapidamente vamos entender isso. Então isso novamente traz uma resposta rápida à população, porque nós vamos começar, obviamente, a pensar nas estratégias, o que tem que ser mudado nessa vacina, ou mesmo o contrário. Enquanto surgir variantes que a gente testa e vê que elas são devidamente controladas pela vacina, isso é importante pra que a gente entenda essa cobertura vacinal. Com isso, a gente pode ter mais elementos científicos pra conversar com os médicos, com os nossos profissionais, pra poder ter um planejamento sobre o que vem pela frente. No auditório, autoridades como o diretor-presidente do Instituto Butantan e o secretário estadual de saúde falaram sobre os próximos desafios que os municípios vão ter no combate à pandemia. O objetivo é melhorar o atendimento da população lá na sua cidade, nas suas santas casas, fazendo com que as pessoas tenham dignidade no acolhimento pelo Estado. Eu acho que é um momento importante, relevante, pra cada município que passa aqui em Olímpia essa semana, poder voltar melhor do que entrou, com mais informações, com mais conteúdo, e poder aplicar nas suas cidades o conhecimento que ganhou aqui nessa semana em Olímpia. Informações que apontam que o vírus ainda está longe de ser totalmente controlado. O vírus não vai desaparecer em 2022, vamos conviver com esse vírus, aprendendo a lidar com essa situação. Então é importante que a população, que ainda tem um grande número de pessoas que não tomou a segunda dose, é que complete o seu esquema vacinal. Porque é somente assim que nós vamos conseguir proteger o conjunto da sociedade. Segundo o Dimas Covas, o Instituto Butantan já vinha participando de estudos sobre enfrentamento a pandemias desde 2017. E os mais de 3.600 funcionários continuam trabalhando em novas descobertas. O Butantan tem outras vacinas, além da Coronavac no desenvolvimento. Tem uma segunda vacina, que se chama Butanvac, que já está em estudo clínico. Então nós temos grandes possibilidades de contribuir ainda em 2022, 2023, com novas formas de proteção contra essa doença terrível que nos vitimou durante esses anos.